Olá, nesta aula vamos passar algumas dicas para você iniciar os seus protótipos. Tenha em mente que sempre usamos as técnicas onde você ganha tempo no desenvolvimento. Os mapas mentais. O mapa mental é um diagrama que se elabora para representar ideias, tarefas, outros conceitos partindo de uma palavra-chave ou uma ideia central, onde colocamos as informações ao seu redor. A sua principal função é a geração, visualização e classificação das ideias, pelo que serve de ajuda para o estudo, organização de informações, tomada de decisão e até a escrita. Vamos olhar este exemplo aqui. No centro, eu tenho a minha vida. É a palavra-chave, é a ideia central. Partindo do princípio que eu escolhi minha vida como tema central, eu começo a imaginar as coisas que estão relacionadas a ela, como família, trabalho, estudo, esportes, amor, alimentação e por aí vai. Cada um desses ramos, você vai subdividindo eles com informações relacionadas. Então, vamos para um exemplo mais prático. Eu vou apagar aqui este desenho e vou colocar aqui uma ideia principal aqui, que vai ser um protótipo nosso. Vou colocar aqui o protótipo. E a partir deste protótipo, eu vou começar a puxar os ramos. Então, no centro vem a ideia principal e partindo dela, você vai escolher os ramos principais. Não vamos colocar mais do que sete ramos, pois isso não vai ajudar. Cada ramo vai se subdividindo e vai ajudando a sua ideia a tomar uma forma melhor. É bem rápido, pois ele não interrompe o seu fluxo de pensamento. Então, isso é bom, porque você não perde as ideias suas, enquanto você está tentando reescrever, passar ela para algum lugar. Caso ainda não tenha intimidade com a técnica, nos avise, pois podemos montar em uma aula só com dicas iniciais sobre como usar essa ferramenta. Vamos imaginar, então, agora que eu gostaria de montar um sistema de irrigação. Então, este protótipo vai ser um sistema de irrigação. Um sistema de irrigação. No centro, tenho aqui a minha ideia, que é um sistema de irrigação, que é o foco do meu trabalho. A partir daí, eu vou começar a escolher os ramos. Então, quando eu penso em sistema de irrigação, a primeira coisa que me vem à cabeça é saber se o solo está úmido ou está seco demais. Então, isso aí daria um ramo como os sensores. Então, eu aperto aqui a tecla insert e coloco aqui sensores. Pois bem, aí eu coloquei sensores, eu vou colocar aqui um sensor... Opa, vou voltar aqui. Eu vou colocar aqui um sensor de sol. Eu também penso que, já que eu tenho um sensor para saber se está úmido o solo ou não, eu preciso também de algum dispositivo para umedecer o solo, molhar. Então, eu vou colocar um atuador. Esse atuador, deixa eu pensar uma coisa aqui. O que eu poderia usar como atuador? Eu poderia usar uma solenoide. Eu poderia usar uma bomba. Dá água, não vou nem pôr o acento aqui para eu não fazer confusão. Eu precisaria também de alguns outros acessórios. Vou puxar para cá. Outros. Aí eu colocaria aqui... Cano. Ah, eu vou precisar de ferramentas também. Ferramentas. E aí eu vou espalhando os meus itens. Eu preciso, deixa eu pensar aqui, além do cano, eu vou precisar também de cola. Eu preciso de adaptadores. Tem um monte de outras coisas que a gente pode ir adicionando. Mas, no momento, me veio na mente isso aqui. Não vou perder o fluxo da minha ideia. Isso que é a vantagem de usar o mapa. Digamos, então, que entra aí na parte de objetos, que eu já coloquei aqui os outros. Aqui é o cano, cola. Bem, o que vai controlar isso? Ah, então eu tenho que adicionar um ramo aqui, ó. Um microcontrolador. O que que eu tenho de microcontrolador? Eu posso ter um mono, um mini, um pro mini, até um mega poderia usar. Depois eu vou escolher qual deles seria mais útil para esse meu protótipo. Havia também esquecido de colocar nele o tempo. O tempo, previsão do tempo. Não preciso para esse tipo de coisa. Detectar se está chovendo ou não, não vai ser necessário, porque vai estar o sensor de umidade já no solo. Então, o que mais que eu poderia colocar aqui para preencher o ramo? Deixa eu ver. Sensor, atuador, ferramentas. Ah, uma caixinha de proteção, onde vai ficar o Arduino. Então, eu vou colocar aqui uma caixa de proteção. Beleza. A ideia é essa aqui, de esparramando os itens na tela ou no papel. Qualquer coisa que seja bem rápido, para você não perder a ideia. Essa é a primeira coisa que a gente utiliza quando a gente tem em mente para começar a desenvolver um protótipo. A partir daí, nós vamos para a outra técnica. Que é a técnica que nós chamamos de 3P, PPP e o A. Essa técnica consiste em pesquisar, projetar e prototipar. Pesquisar. Ela só funciona bem depois que você tem o mapa, para saber o que você vai pesquisar. É importante, pois navegar sem rumo na internet não vai te levar a lugar nenhum. Nós temos livros, apostilas, artigos, sites sobre Arduino, sensores. Tem muita coisa. E você se perde com facilidade, pois a todo momento a gente se depara com alguma coisa muito legal e acaba se distraindo. Se você tem o mapa, vai pesquisando item a item e fazendo as devidas anotações. Como, por exemplo, na parte dos atuadores. Você vai pesquisar o funcionamento da solenoide e da bomba e vai acabar descobrindo que tem a relação de potência, altura, que ela vai conseguir mandar água ou não, se funciona por gravidade. Isso são informações que você vai adicionando também no seu mapa e você tem uma visualização melhor do seu projeto como um todo. Assim, você já pode partir de algumas premissas como a horta lá não tem pressão, a água lá não tem pressão. Então, eu vou colocar aqui como alguns problemas ou algumas problemas. Vou colocar aqui, ó, pressão. Pressão da água. Pressão da água. Então, olha como é que é importante e legal ir utilizando o mapa. A pesquisa ajuda a melhorar o seu projeto e ajuda a encontrar possíveis falhas futuras. A pesquisa em livros é super recomendada, porém, você talvez não tenha o material impresso, livro, e também tenha a desvantagem de ser lento para você localizar. A internet é bem rápida, porém, não é confiável. Por isso que você tem que pesquisar o mesmo item em vários locais diferentes para identificar se ele funciona daquela forma mesmo. Lembro até aqui que eu queimei um DHT11, pois o desenho que estava na internet estava errado. Um outro aluno meu que acabou queimando também o Bluetooth, pois não usou um divisor de tensão, que acabou enviando 5 volts para a porta 3,3. Tudo isso porque a gente só olhou em um lugar, não pesquisou em vários lugares. Pesquisar parece que é um atraso, já achei que um site está bom. Não, o ideal é pesquisar em vários lugares o mesmo tipo de controlador para saber se todo mundo está falando mais ou menos a mesma coisa, porque acaba que você encontra alguma diferença e essas diferenças te levam a indagar se realmente é daquele jeito que funciona. E isso evita depois no futuro de você estragar algum componente. Na parte de projetar o segundo P, é uma fase que muita gente acaba pulando, ou não faz pequenos esboços. E aí acaba que fica sem documentação, aí você acaba tendo desperdício de material depois, tempo, dinheiro. Nós usamos algumas ferramentas, como o Canvas de hardware, que nós vamos disponibilizar lá no site. Nós temos o Fritzin, nós utilizamos o Fritzin, já mostramos para vocês. A ideia do Arduino, um fluxograma lógico, uma ideia de como funcionaria, como nas aulas passadas. With, while, nós vamos colocando situações. Mas do jeito humano de pensar, se acontecer alguma coisa, faça isso. Não precisa ser já direto em programação. É só a ideia lógica de como funcionaria, como se fosse uma historinha. Também a gente gosta de usar algumas ferramentas de CAD, como por exemplo o SketchUp. As vezes você já tem uma ideia também da parte física do seu protótipo, a parte do design. O projeto vai te ajudar na próxima fase, pois sempre que vai ter dúvida, em qual porta liga o fio, onde coloca aquela peça, quais e quantos parafusos eu vou precisar, ou outros materiais. E é legal porque sempre que estamos desenvolvendo, a gente acaba lembrando de alguma coisa e vai lá colocando no mapa o tempo todo. Então lá no mapa, vou colocar aqui também no meu mapa, parafuso. Que provavelmente eu vou precisar de algum parafuso. Vamos então para o terceiro P, o Prototipar. Essa é a fase preferida, pois estamos sempre empolgados em colocar a mão na massa, digo, a mão na protoboard, para fazer funcionar. Porém, no decorrer do tempo, nós vamos descobrindo que sem as fases anteriores que nós comentamos, o nosso protótipo acaba por virar um transtorno. E vai acabar levando muito tempo para ficar pronto. Então nessa etapa, vamos precisar de algumas ferramentas, você já anotou isso aí no seu mapa, ou tinha esquecido já. Então, vai lá, coloca um ramo ferramentas. Se você tiver ferramentas que precisa e não sabe usar, coloca na pesquisa lá, na hora que você se deparar com ela no mapa, na hora que estiver pesquisando, você já vai entender como que usa tais ferramentas. Dicas de algumas ferramentas que a gente sempre está utilizando. Sei lá, já vou colocar aqui algumas ferramentas que a gente sempre usa. Chave de fenda. Chave de fenda. Philips. Alicate. Solda. Serrinha. Cola quente. Furadeira. Multímetro. E depois a gente passa mais na garagem e olha o quadro de ferramentas. Ver se eu lembro de mais alguma outra ferramenta que a gente está sempre utilizando. Viu como é legal trabalhar com mapa para você ir puxando as ideias e organizando as ideias? Então, vale muito a pena você utilizar uma ferramenta para mapear tudo o que você vai fazer. E não se esqueça, o último item, que é a letra A, é a parte do aperfeiçoamento. Depois que o seu protótipo está funcionando, aí sim vale a pena você fazer as devidas melhorias. Nós gostamos também de usar a técnica do MVP, que é a sigla de Minimum Viable Product. Ou seja, é o produto mínimo viável. Isso é muito importante. Então, ao invés de você construir um carro, começa fazendo aí um skate, um pedaço de madeira com rodinha. E aí você vai evoluindo ele. Depois eu vou colocar um desenho legal aí para vocês entenderem melhor essa técnica.